Boa tarde, tudo bem? Eu queria dizer que está sendo muito difícil estar aqui, mas eu vou dar o meu melhor, espero que seja bom o bastante para vocês. Tá bom? Então, oi, eu sou o Sebastian e eu gosto muito de cozinhar. Eu acho que nem todo mundo consegue ou gosta, mas para mim é um negócio que eu sou bem funcionado. Quem me segue no Instagram normalmente me odeia, eu fico postando falta de comida. Depois que eu comecei a sobreviver à pandemia, eu comecei a ficar muito em casa, comecei a gostar de estar em casa, e virou o meu passaporte oficial. Ver um filme, ficar fazendo nada em casa, virou a coisa que eu mais gosto de fazer. E é por isso difícil estar aqui, porque tem muita gente, e eu estou um pouco ansioso, mas está tudo bem, vai dar tudo certo. Eu também sou engenheiro de banco de dados na ONGRIS, ONGRIS é uma empresa espanhola, a gente trabalha em um projeto oferecido chamado Staggers, e ele é um operador de Kubernetes. Se você trabalha com Postgres, precisa botar ele em produção e não usa Kubernetes, você tem que olhar isso aqui. Amanhã tem uma talk do Álvaro sobre isso. E eu não tenho slide, mas a empresa está contratando, então se você estiver em vontade de trabalhar fora, fala comigo depois. Tá bom? Eu, há muitos anos no PG Conf, eu cheguei nessa conclusão, porque tudo que a gente faz parece muito fácil para os outros, mas para a gente chegar naquilo, a gente trabalha muito. Então, seja para ter um botão para fazer o deploy do pipeline, seja a gente ter um script que faz tudo, ter um terraform que aplica e cria as coisas, alguém trabalha muito. Então, não é porque as coisas são simples que são fáceis. E eu queria começar falando sobre corrupção de dados, porque é o foco do que vocês vieram aqui, né? O banco estragou, o que eu faço. Só que corrupção de dados é um negócio chato, como está escrito aqui, certo? Eu tentei fazer a parte mais simples, e eu estava quando eu descia no elevador pensando num exercício para fazer mais fácil. Aí eu vou usar a Cami para me ajudar, e eu vou fazer a seguinte coisa, a Cami vai me dizer um número e eu vou anotar. É só isso que eu quero, certo? Diz o número de 1 a 100. Ok. Só um momentinho que eu preciso, devagar aqui. 24, certo? Todo mundo está lendo, está escrito aqui? Temos dados corrompidos. O meu ponto é que a coisa é simples, a solução não é. O ponto é que, através de meios de comunicação digitais, a gente troca mensagens, e em algum momento da mensagem a informação muda. Como os dados são trafegados em bytes, são armazenados em bytes, são processados em bytes, se a gente mudar um zero ou um um, a gente muda a mensagem. Isso pode ser um bug, pode ser várias coisas. Mas a parte relevante é que não precisa ser um evento catastrófico para ter uma corrupção de dados. Pode ser um simples zero que faltou. Então, a mensagem bonita e a parte que eu quero que vocês lembrem é construção de dados é alguma coisa que acontece durante a gravação, leitura, armazenamento e transmissão dos dados. Qualquer outra coisa não é importante nesse contexto. Vamos lá. Eu tenho muita coisa para falar hoje. Eu tentei trazer uns exemplos de coisas que deram errado e eles deram muito trabalho. Fazer o banco dar errado é muito mais difícil do que vocês imaginam. É muito difícil arrumar quando alguém reclama tem um problema e não está funcionando, mas fazer dar errado para poder mostrar nos slides como estragar e como arrumar, olha, estou um tempo penando. Sobre isso, uma menção honrosa. Eu não sei se ele está aqui, mas o Fabrício, eu queria agradecer ele muito, porque ele não só me ajudou com o escopo, também ele aguentou as minhas crises de ansiedade, quando eu começava a estudar tudo, escrever código e não chegar a lugar nenhum. Sempre me ajudou a voltar para o lugar. Então, valeu, Fabrício. Ok. O que eu pensei? Fazer uma intro de como o banco salva os dados. O que o banco faz, como é que ele se organiza. Algumas coisas eu não vou mostrar, porque é muita coisa. E eu queria, eu estou mais ou menos levando vocês para onde eu quero que vocês prestem atenção, e não dizer que é só isso que ele faz. Está bem? Então, algumas coisas são escondidas, mas é para a intenção de ajudar a contar essa história e não necessariamente dizer que é só isso. Coisas também. O que pode dar errado? Comecei a fazer o banco, comecei a usar o servidor, o que pode explodir? Coisas que a gente tem que começar a pensar. E também, quando que eu preciso ficar desesperado? Porque as coisas dão errado o tempo inteiro. Quando é bom o bastante para eu parar? Quando é bom o bastante para eu começar a dizer deu ruim, quando é bom o bastante para eu dizer todo mundo tem que parar, porque a gente vai falir. Sei lá. Sabe? E, por fim, a gente aceitou que a gente teve um problema e a gente não tem o que fazer. E eu vou tentar mostrar alguns problemas que eu consegui reproduzir, e o que eu fiz para resolver eles, e deixar um desafio no final. Porque, se tudo der certo, eu faço uma outra talk sobre esses problemas mais difíceis, porque eu acho que eles valem a pena ser explorados em detalhe. Tá bom? Então, acho que a primeira pergunta é como que o banco salva os dados. E, para falar disso, a gente tem que, primeiro, ver a parte lógica, para depois chegar, entender por debaixo do pano como funciona a parte física. Então, assim, a gente vai ter dentro de uma instância Postgres. Olha, eu estou tão feliz que eu tenho um negócio com laser, eu nunca tive isso antes. Então, a gente tem aqui, de uma instância Postgres, bancos de dados. Quantos forem necessários, e eu tiver espaço em disso para armazená-los. Eu também vou ter outras coisas, como usuários, table spaces, configurações de cluster. Não é importante agora. São relevantes, mas não nesse contexto. Dali para dentro, eu vou ter os meus bancos, e eles também são divisões lógicas. E dentro do meu banco eu vou ter esquemas. Todo mundo está acostumado a trabalhar com esquemas? Não precisa usar no dia a dia. Se usar o public, já vale. Mas, dentro desses esquemas, eu tenho mais coisas, como tabelas, índices. Eu criei uma view, porque eu estou, no lugar de usar o PGBent, que é uma coisa que eu canso de ver há muitos anos, eu criei uma tabela e comecei a fazer coisas nela. Então, eu acho que é muito mais honesto o exemplo, uma tabela de alguma coisa útil, do que um PGBent Accounts. PGBent Accounts ID, que não diz nada para ninguém. Não importa o nome das tabelas, os nomes dos objetos, eu só criei eles para ilustrar. Certo? E também, eu posso ter funções no meu banco. E, no caso desse meu super sistema, como eu estava destruindo o banco a cada dois minutos, eu usava essas funções para recriar as minhas tabelas, os meus dados, para facilitar a minha vida. Na vida real, provavelmente, isso é inútil. O que mais? Uma coisa que não está no esquema público, mas ele é relevante, é que algumas tabelas podem ter um tipo de dado especial que vai precisar de um armazenamento externo. Já vou mostrar. E esse armazenamento externo, a gente chama de toast. Então, os dados são armazenados pela tabela, e ele precisa fisicamente estar em outro lugar, vai ter um toast associado com ela, e o dado vai estar ali dentro. Para o usuário, isso é transparente. Mas como a gente está falando de corrupção de dados, como a gente está falando sobre entender umas coisas mais internas do banco, a gente tem que lembrar deles. Está bem? Então, é o seguinte. A gente falou da parte lógica. Isso aqui, quando eu conecto um PG de mim, é assim. Quando eu abro o meu Debeaver, é assim. Mas quando eu estou no servidor, e os exemplos, eu não sei se eu falei isso antes, mas acho que é relevante, meus exemplos são para rodar em Linux. Se eu estiver rodando isso no Windows, pode ser tudo besteira o que eu estou falando. Não dos paths do banco, mas comandos e coisas da SEO, porque o SEO é diferente. Algumas coisas podem não se aplicar também a sistemas de Unix. Então, meu foco aqui é Linux, porque a maioria dos ambientes que eu trabalho e trabalhei são Linux. Certo? Então, de novo. O meu banco de dados que eu mostrei aqui, ele vai ficar armazenado em algum lugar. E esse diretório, esse algum lugar que ele está, a gente vai chamar de PGData. Normalmente, a documentação chama como PGData. Ou variável PGData, né? Variável de um torno, PGData. E, no geral, todos os arquivos estão ali dentro. A gente, claro, pode ter algum cenário onde eu tenho um storage muito poderoso, ou mais de um, dividir esses dados entre vários lugares. Mas, no geral, está quase sempre no mesmo lugar. Dali para dentro, aquela configuração que eu mostrei de banco de dados, a gente vai ter referências para eles. Não sei se vocês notaram. A gente tem aqui uma tabela de feirantona, ali, PG, alguma coisa. E essa tabela, que a gente chama de tabela de catálogo, ela vai ter informações de onde estão os meus bancos de dados. E por que isso é relevante? Porque quando eu estiver lá no file system, dentro da pasta base, eu vou ter aqui, eu tenho que usar o meu laser, eu tenho para desordir. Aí, quando eu estiver lá no file system, procurando pelos arquivos, vão ser exatamente os que estão citados na tabela. Claro que eu provavelmente tenho uma função para dizer para mim, onde está o meu banco de dados, que vai apontar para aquela pasta. Mas, é, qual o mistério, né? Se eu mudar a função, ninguém me dá bola. Tem que deixar difícil. Ok? A gente não vai falar de table spaces hoje, mas eles também estão dentro do datadier, no geral. A gente tem uma pasta muito importante ali dentro, que a gente chama de log de transação. É que é o PGUAL. Essa pasta de log de transações, basicamente, vai guardar as mudanças, antes das mudanças serem persistidas no disco. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um slide para explicar isso mais na frente, porque eu tenho um problema que eu corrijo com o PGUAL. Mas, para deixar mais simples, é o seguinte. O usuário grava uma coisa. Aí, o banco de dados, ok, gravei essa mudança. Quando ele fala ok, gravei essa mudança, ele vai dentro desta pasta internamente, botar essas informações daquela transação e as páginas que ela mudou. Então, minha transação vai ter, a transação é aberta, mudanças do usuário tal. E aí, quando ele retorna ok, ele também atualiza uma área de memória chamada shared buffers. E o shared buffers vai ter aquela informação como uma página suja. Então, o que isso quer dizer para a gente? Se o usuário fizer uma query naqueles dados, ele vai bater na área de memória que já tem aqueles dados, que eles também estão persistidos no disco e na memória. Para um cenário de desastre, onde eu perco, o banco de dados cai, porque faltou luz, tive um problema no disco, na máquina, qualquer coisa assim, o banco de dados vai render esses arquivos de UOL e aí ele vai começar a reaplicar essas transações conforme elas foram comitadas. O status das transações não fica aqui, fica numa pastinha chamada PGE, ex-act, que é PGE transact. Então, a gente vai falar dele na frente, porque lá adiante eu destruo ela e eu mostro como é que a gente recupera, entre aspas. Tá bom? O que mais? A gente tem uma outra pastinha interessante, chamada PGE global, que dentro dela a gente vai botar coisas comuns do cluster, que não estão dentro do banco de dados, com PGE database, PGE control. E uma coisa que é interessante, eu não falei disso ainda, mas eu vou falar agora, é que as tabelas do banco de dados, falando da parte física, as tabelas eu tenho lá lógica, e quando eu vou olhar no file system, elas são representadas por um arquivo. Esses arquivos aqui, esses file nodes, são basicamente o arquivo físico da tabela. Tudo que eu quero mostrar para vocês hoje, que no fim do dia, a maioria das coisas que a gente faz para recuperar dados no banco são, ou reparar a tabela, ou reparar um índice. São basicamente arquivos no disco. Certo? Por que isso é relevante? Porque o file system do banco de dados, os arquivos que ele usa para gerenciar essas tabelas, esses objetos, eles estão abertos. Se vir um usuário mal intencionado e apagar, como já aconteceu em vários momentos da vida de qualquer profissional de TI, e apagar, perdi o dado. Se eu, por exemplo, tiver um problema no file system que perdeu aqueles arquivos, perdi o dado também. Mas eu não perdi todos os dados, perdi aquele. Alguns são mais importantes, como a gente vai ver depois. Certo? Então, como diabos eu descubro aonde está a minha tabela, fisicamente falando. Então, a gente tem, eu usei aqui um avião chamado pgstatusertables, mas a gente poderia usar qualquer outra, porque a parte relevante é, laser, laser, laser. A parte relevante é a função pgrelationpath, filepath, que vai dizer o seguinte, meu arquivo está em tal lugar. E esse arquivo vai ser relevante para os nossos testes destruir o banco depois. Mas também é a parte importante dizer para vocês que, quando a gente faz cópia do banco, ele vai restaurar esses arquivos também. Então, lembra da minha mensagem, de anotar errado? Se na cópia dos arquivos eu tiver um problema, já vai. Vou falar de backup mais na frente, certo? Mesma coisa para os índices. Os índices são objetos que são armazenados dentro do banco, e um objeto especial também. Claro que o formato desses arquivos muda de acordo com o tipo que ele é. Se eu sou uma tabela, eu armazeno do jeito. Se eu sou um índice, eu tenho um algoritmo diferente para ele. Está bem? Então, coisas importantes. Quão grande pode ficar esses arquivos? Eu vou ter um arquivão de 100 giga, se eu tinha uma tabela de 100 giga, não. O banco de dados vai limitar os arquivos em 1 giga. E conforme eles vão crescendo, laser, 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 eles vão botando .1, .2, .3 para dizer que são os meus arquivos. Mas não só os arquivos de dados são ali dentro. A gente também tem outros arquivos que são úteis dentro do banco de dados. Todo mundo já ouviu falar de vacuum? Certo? Então, a gente vai ter um arquivo que o vacuum vai controlar quais são os arquivos que têm, quais os espaços vazios dentro daquela tabela para poder trabalhar. Então, a gente vai ter outros arquivos complementares daquela tabela. Então, dá para dizer que isso aqui tudo todos esses caras aqui compõem uma tabela. Certo? O que mais? Funções. Quando eu crio uma função, o código fonte dessa função, assumindo que ela é SQL, PLPG SQL, ela vai estar em uma tabela chamada pgcatalog.pgproc. Ou seja, internamente, quando eu digo create function, o banco de dados vai inserir uma linha em uma tabela, vai botar o fonte daquele código lá dentro. Ok? Então, não funcionam as minhas funções. Alguma tabela que armazena aquela coisa pode estar corrompida. A parte onde eu quero chegar é que... Ah, antes de continuar, views também, definições de views. Criei uma view. Create view, blá, 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 query. Esse cara, demorei para achar essa, o Fabrizio teve que me contar. Tem uma função que, de alguma maneira mágica, descobriu, me retornava o dado. As views do catálogo apontavam para a função, e depois de incomodar o Fabrizio, ele me falou que tem uma tabela chamada pg.write, que contém os dados da view. Então, quando eu digo dados da view, eu estou falando da query. select, asterisco, front, tabela, where, blá, blá, blá. Ok? E a conclusão que ninguém quer aceitar é que o banco de dados usa tabelas também. Não é só vocês. A gente já saiu do ponto que a gente era especial. Antes, como administrador, como usuário, eu escrevia que estava tabelas e objetos, e o banco também usa. E essa é a parte mais louca. Se eu preciso arrumar uma tabela no banco de dados, eu preciso ler as tabelas também. Então, se eu não tenho catálogo, a minha chance de recuperação pode ser muito ruim. Ok? Então, antes de eu continuar, eu queria fazer uma pergunta. A gente está falando de equipamento, né? O que vocês acham que pode estar errado no equipamento? Eu quero três sugestões de pessoas diferentes. Alguém se voluntaria para a primeira? Ok. O problema é o espaço de disco. O que mais? Bad block. Tá bom. Mas o que mais? Desligar a máquina. Ok. Então, pode ser um problema de disponibilidade, falta de recurso e ir para alguma falha de armazenamento. Certo? Beleza. E ajuda a alinhar depois. Então, não estou tão desalinhado, né? Então, seguinte, o que eu quero dizer com isso? O hardware, ele vai falhar. A gente não sabe quando. Eu estive vendo um paper que existe até a chance de raios cósmicos influenciarem a maneira como a RAM funciona por um instante e ele flipar os bits. Não fui eu que falei. Eu estou falando que eu li um paper sobre isso. Não é mais eu achar que funciona. Mas, isso, mas honestamente, o que eu acho é que esse é o tipo de evento tipo once in a lifetime, sabe? Acontece uma vez na vida e nunca mais. Não acho que é uma coisa que a gente pode usar no dia a dia, do tipo, meu banco parou, droga, esses raios cósmicos vão me matar. Não é o caso. Certo? Mas, assim, se a gente olhar o hardware que a gente usa para trabalhar, se eu uso cloud, isso não vale. Eu vou dizer que não vale. Por que? Por exemplo, vou dar um exemplo de por que não vale antes de explicar os problemas. Amazon, por exemplo, pode ser. A Oracle também, a Oracle Cloud também tem a cloud dele. Todo ano eles estão trocando parque de máquinas. O fornecedor de CPU lançou uma leva nova, eles falam, eu quero 50 mil desses CPUs. E ele liga para o fabricante da placa-mãe, eu quero mais 50 mil. Não tem um momento que eles conseguem passar no tempo e dizer assim, ah, vou esperar a próxima versão para não gastar com isso. Porque quando o concorrente vai lá e cria, tudo é fazado. Então, se tem alguém que está sempre correndo atrás do hardware mais atualizado, melhor feito, com garantia, com disponibilidade, são esses fabricantes de cloud. Porém, quando a gente usa as coisas locais, eu tenho meu data center, on-premises, eu tenho as coisas locais, nem toda empresa contém um budget para renovar isso com frequência. Eu gosto de pensar que comprei um equipamento que tem três anos de garantia. Quando que eu devo trocar o equipamento quando acabar os três anos? Por quê? Porque normalmente esse contrato de garantia, eles não têm algum acordo entre as empresas onde, olha, perdi um HD, perdi um CPU, perdi a placa-mãe, perdi a controladora, eles têm a peça para repor em X horas, vem um técnico, troca aquela peça, põe de volta a funcionar e até acabar o meu contrato, estou salvo novamente. Isso não quer dizer, por exemplo, que se eu perdi o dado, que a pessoa vai lá, fazer um Chico Xavier ali, escrever os bytes de volta e trazer. Mas o problema mais difícil é o tempo de trazer aquele equipamento de volta é uma coisa que a gente não se preocupa. Então, se você está brincando um premises, porque precisa, tem que lembrar de ir inovando esse equipamento ou comprando suporte por longos períodos para evitar esse tipo de problema. Eu já trabalhei em projetos onde, para instalar o servidor, o storage, na hora de mais de um servidor, o storage, a gente ia esperar 40 dias, porque o fornecedor me disse assim, eu não posso botar isso no ar, eu tenho tudo que você precisa aqui, mas até chegar o storage novo, até chegar os discos novos, eu não posso dizer para que você instala. Então, eu vou atrasar um projeto até eu estar seguro de que eu possa entregar o que eu te vendi, no caso, a garantia de que não vai dar problema. Certo? Então, assim, o hardware vai falhar, não ponha a mão no fogo por ele. A gente vai ter a super empresa que faz o storage mais legal do mundo, que vai deixar o DBA super feliz e eventualmente lançou um firmware update que diz que gravou e não gravou. Está feita a desgraça. Está bem? Então, assim, como é que é? Alguém viu aquela série Chernobyl do HBO que falava da galera recuperando a usina nuclear, que deu um monte de confusão? Tinha uma frase no meio do negócio que o cara falou Trust but verify. É exatamente a mesma coisa. Confia, mas dá uma conferida para ver se vale a pena. Então, assim, quando a gente fala em gravar coisas, a gente tem várias coisas para dar errado. Quando o usuário grava alguma coisa, a gente vai gravar o dado no disco em memória, a gente vai dizer para o filecista que grava e o filecista vai dizer para a controladora que grava para mim. Tem muitas etapas no meio do caminho entre a informação foi dada pelo usuário, o ok dado, que pode falhar. Então, não caem da ilusão de ter um servidor bom de marca, é o bastante. Está bom? Outra coisa importante, se você não usa Fsync para trabalhar no seu servidor, já começamos mal, não é? Inclusive, esse artigo que eu estive lendo nessas madrugadas é muito legal, explica-te como ele funciona. Mas eu tentei contar uma historinha bem boba para mostrar o que faz o Fsync em um banco de dados. Aliás, não em todos os bancos de dados, a maneira como o Postgres trabalha, ele abre os arquivos, grava as informações, no caso, os arquivos de log de transação, os arquivos de dados, e quando o usuário, por exemplo, faz o commit, ele vai lá para o kernel e fala Fsync. E Fsync, basicamente, é a função que diz, eu vou esperar até tu dizer que está tudo gravado. E, no geral, é, pega o buffer do disco, manda para o file system jogar na controladora e acabou o processo. Só que, tem um problema, a gente teve uns bugs nas versões antigas do kernel que o Fsync falhava, e aí, o Fsync falou, deu ruim. Aí, o banco falava, então, tenta de novo. Aí, o Fsync falava, ok, funcionou. O que a gente descobriu? Quando deu ruim, ele apagava os buffers das páginas que mudaram. Então, o que eu tinha de mudança em memória foi para o saco. E, quando o banco falava, tenta de novo, aí, tá, ok, deu certo, não tinha nada para gravar, vai sempre funcionar. Então, o que que isso, tem um artigo muito legal e é meio assustador, assim, porque isso atingia kernels muito velhos e foi corrigido na versão 4.13. E eu estava fazendo um lab que usava a Red Hat 7 e olha a versão que usa. Vocês devem ter isso em produção hoje. Claro, eu acho pouco provável que a Red Hat, com todo o esforço que ela tem de manter o software por muitos anos, tenha falado assim, não, vocês não merecem o patch. Fiquem aí, se virem se você usa postos. eles provavelmente devem ter peteado isso. Mas eu fiquei pensando, e se não tem o patch? Deve ter um jeito de procurar um changelog, deve ter um bugzilla para procurar, mas assim, confia desconfiando. Certo? E também tem um lado de coisas que podem estar erradas é que alguém tentando fazer uma coisa boa faz uma coisa ruim. E eu não estou tentando falar uma pessoa idiota fazendo uma loucura. Estou falando, por exemplo, eu fui no Stack Overflow, tem um artigo do Sebastian, que todo mundo sabe quem é o Sebastian, que é o Sebastian Gênio, você vai achar um imbecil, aí você abaixa e fala, temos que usar Fsync off, temos que deletar tudo, aí o cara fala, Fsync off e tal, e cagou tudo. Então assim, às vezes a gente se engana, todo mundo se engana, faz parte. E aí tem uma coisa muito importante, se eu estiver usando os kernels antigos, Postgres tem um parâmetro que está em todas as versões desde a 9.4, se não me engano, para poder desabilitar o retral do Fsync. O que acontece? Quando o Fsync falha, o banco fala, eu não posso gravar nada, agora vocês se viram e eu vou para a praia. E aí para tudo. Porque basicamente o banco não pode gravar dados, ninguém pode gravar dados. Certo? Então assim, gente, só tem história de terror com esse negócio parado aqui. A gente consegue pensar em alguns casos úteis. Vamos dizer assim, eu tenho uma base que toda noite eu apago e crio de novo. E essa base é completamente volátil. Então quando amanhã se ela não subir, eu deleto e crio de novo. Pode ser um bom candidato para usar o Fsync. Eu sou contra usar o recurso. Estou falando que em ambientes produtivos, que tem dados válidos, onde tem coisas importantes, onde o meu negócio depende, onde eu aposto o meu salário, eu não coloco essas coisas. Nesse sentido, sabe? Então coisa séria, não pode rodar com esse cara. Se eu estiver rodando um kernel antigo, eu tenho que cuidar desse parâmetro que ele está sempre off. Ok? Então assim, outra coisa que pode ter bug no banco. Porque software pode ter bug. A gente botou no ar e vai dar errado. Em algum momento vai dar errado. Só questão de tempo. Então, recentemente a gente teve um bug no banco que o banco rompiu os índices. A gente vai falar sobre corrupção de índices e não é um problemão, não é uma coisa tão absurda. quando a minha base é muito pequena. Mas quando a minha base tem teras e meus índices têm gigas, recriar um índice não é peidado dormindo, como a gente fala no sul. Não é tão simples. Então pode ser chato daí. Não vai ser um problema de perder dados, mas vai ser chato de resolver. Então assim, sugestão. Vocês estão usando o PG-14. Vocês têm que sim ou sim atualizar para o 14.4. Não há discussão. Certo? Isso não é o primeiro que teve. E não vai ser o último. Porque ninguém vai lá e injeta. Não tem um... O Fabrício não está lá rodando o código do posto com o Zoeller também e decidiu, cara, estão os dois bêbados. Vamos meter um bug aqui para ver se alguém pega. Boa, vamos botar. Ninguém faz isso. É um erro de algum cenário muito específico que quando vê, bum, todo mundo pegou. Sabe? Então assim, como é que eu me protejo disso? Normalmente, se eu usar últimas versões, essas coisas mais corriqueiras já vão ser resolvidas. Esse aqui tomou bastante visibilidade recentemente porque não é comum do banco de dados fazer uma caca que ferra os dados. E aí vem a pergunta. Quando que eu devo me desesperar? Alguém sabe? Eu vou tentar responder com sugestões. Sempre que a gente tem um problema de data recovery, sempre, 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 a gente precisa parar, respirar e com calma. O que isso quer dizer? Se tem alguém berrando na sala, se tem alguém falando faz assim, seu filho da puta. Essa pessoa tem que sair. As pessoas que vão resolver os problemas precisam ter a capacidade de olhar para as coisas, analisar o que vai fazer, testar em outro cenário se precisa, fazer alguma coisa assim. Precisa ter chance de pensar. Então é o momento de a pressão não pode estar ali. Porque, gente, olha só, essas desgraças acontecem no meio da noite. Ninguém liga para ti nove da manhã da segunda-feira para dizer então, Sebastião, passou bem o final de semana? Nossa, o banco está fodido. A galera te liga sexta-feira, sábado, duas da manhã. Então, olha só, que bom que você acordou, eu estou com problema, tudo parado. Vai lá! Quem está me ligando? Não interessa. É assim que as coisas acontecem. Então, nesse cenário que eu estou sem dormir, estou tentando entender onde eu sou, o que eu estou fazendo? Eu preciso ir com calma, porque na madrugada eu não trabalho tão bem quanto o trabalho de dia. E ainda mais fazendo coisas que podem aumentar o problema. Então eu preciso ir na manhã. Segunda coisa, se alguém falar não está funcionando, deu ruim, está tudo errado, a gente tem que saber o que está tudo errado. O que não está funcionando? Eu preciso de um detalhe. Aí eu vou tentar dar um exemplo. Se eu rodar a query X, dá um eco. Normalmente é difícil chegar na query X, mas é um sinal de que estou caminhando para lá. também se eu rodar a query Y e ela não roda, fica ali, no limbo. Aí eu dei uma olhada nos locks, não tem nada segurando a tabela, não tem um lock ali. Pode ter algum problema misterioso. Eu já passei por isso, já passei por um momento onde eu tinha o índice corrompido, quando o banco ia ler o índice e ele ficava esperando. Fiquei ali, esperando por horas. O cliente falou, estou tendo a rodar a query desde manhã. Falei com ele, seis da tarde. E estava lá, esperando. Nada acontecia. Não quer dizer que é um problema de corrupção de dados, mas é alguma coisa completamente fora do padrão e a gente precisa olhar. Então, assim, o lock vai dizer muita coisa. E o lock normalmente vai dizer laser, laser, laser. O lock vai dizer erro, que é a parte mais importante. Gente, se está escrito erro no log, é um problema. Sério, não está dizendo assim, bom dia, eu amo você. Está dizendo erro. Então, não dá para olhar erro como, ah, isso sempre dá erro. Certo? Algumas coisas o banco é muito gentil. Do tipo assim, gente, tem um índice com problema. Por favor, reindexe o índice para mim. Às vezes o banco se liga que é um índice com problema, que ele sabe que é rodar reindex, ele fala, roda para mim e atualiza. Também, às vezes eu vou ter uns erros bizonhos, do tipo, está faltando um bloco dentro de um arquivo. Pô, eu vi que todos os meus erros são de tosse, mas tem outros erros para mostrar, não se preocupe. Então, assim, e também, a melhor entrada de todos, a melhor maneira de acordar à madrugada com problema aqui é com pênico. Pênico é, aconteceu alguma coisa onde o banco falou, vou para a praia. Acabou. Até que eu cheguei, falou, valeu. Certo? Então, assim, isso são coisas que a gente tem que olhar e que é um sinal de que eu tenho alguma coisa. não quer dizer que se, ah, tem um erro parecido com esse, mas não é esse. Investiga, vai até o final. Pode ser que seja uma coisa importante e eu me esqueci e daqui a pouco tu me xinga no Twitter lá e eu coloco aqui também. Mas as pessoas vão ver. Ok? Então é o seguinte, tem um problema de corrupção de dados. Explodiu tudo. Está tudo errado. Volta o backup. É o jeito mais fácil de sair dessa. Aí eu vou perguntar uma coisa. Quem tem uma rotina de backup aqui hoje? Não, não, não. Sério. Dez pessoas levantaram a mão. Bom, eu vou achar que vocês estão com preguiça, tá? Eu vou aceitar que todos têm uma rotina de backup hoje. Exceto para aqueles casos da base que se apaga toda noite, que é o ambiente teste, que não serve para nada. Certo? Esses caras, todos precisam de uma rotina de backup. Não importa a rotina de backup que você tem. Você tem que ter uma que funciona, uma que você testa com frequência, uma que você olha e diga, faz tempo que eu não restaura o backup. Vamos ver o que acontece. Certo? O que mais? Se o backup funciona, tenta não usar essa máquina para restaurar ela. Porque se essa máquina tem um problema, é muito possível de que ou o backup já está com um problema da máquina que foi copiado, ninguém viu, ou dois, o problema vai acontecer de novo. Porque as coisas na informática, apesar de não ser uma ciência exata, não é mágica também. Então, as coisas acontecem por uma razão. Se a gente não descobre a razão, elas acontecem de novo. Aí vai chegar uma hora que não tem o que fazer mais. A gente começa a troca de emprego, desliga para a empresa, vamos começar de novo, galera, esse database aqui não precisa mais. E vai. Ok, aceitei que eu tenho um problema, que eu tenho meu backup e não tenho o que fazer, que eu vou procurar outro emprego quando eu resolver essa merda. Segunda coisa, gente, vamos começar a trabalhar em equipe de uma maneira mais eficiente. Uma pessoa mexe, outras apoiam, mas um de cada vez, se vai mexer no servidor. Porque a gente pode chegar num momento onde duas pessoas lendo dois artigos do Stack Overflow rodam comandos que um anula o outro ou um apaga tudo. Então, quando eu insisto para vocês de fazer cópias e trabalhar em cópias, é para evitar esses cenários mais bestas de eu tentei uma coisa e meu colega também estava tentando outra coisa. Qual a chance de dar errado? É grande. Então, para facilitar o quê? Aceitamos, temos um problema. Ok, agora é minha vez. Agora eu vou tentar fazer tal coisa. Beleza, galera? Vai estar todo mundo na calda do Google Meet lá. Ok, compartilhei a tela. Rodei. Ó, não deu certo. Ok, fulano dois, vou tentar tal coisa. E assim nós vamos. É chato? É. Dá trabalho? Dá. Tu quer ir dormir? Também. Mas o ponto é, se não for assim, não vai funcionar. Então, aceitamos que dá tudo errado. aceitamos que vai dar errado. O que eu tenho que fazer? Então, começa a fazer uma cópia. Trabalha na cópia. Eu não sei como ser mais enfático nisso, por quê? Porque vai ter um gênio do Stack Overflow. Vai ter o Sebastian comentando do Stack Overflow. Se você rodar o seu comando, vai funcionar. Não, jovem. Não confia nele. Não importa quem seja. Não confia. Testa. Quer testar? Ah, eu quero testar. Cara, pega outra máquina. Pega e copia os dados. Faz um clone. Tem artifícios para conseguir fazer isso rápido. Mas não brinca ali. Porque se uma hora você chegar e dizer assim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Aí eu vou ligar lá para o ônibus. Seu árvore atende o telefone lá. Pois não. Vamos te ajudar. Beleza. Você pode fazer do jeito difícil ou do jeito que não tem como arrumar. Dependendo do que você fez, você apagou tudo. Você destruiu as informações ou as evidências. E não importa quem atenda. Não vai ter como arrumar. Ou vai ser à beira do impossível onde a gente vai dizer, ah, então deixa que eu vou fazer outra coisa. Vou tentar voltar um backup de... Um exemplo da vida real. Eu trabalhei em uma empresa que fazia sistemas RP para transporte. E eles tinham uma política muito regressiva quanto demonstrações. Eles queriam mostrar que o sistema era muito rápido. Então eles compravam um servidorzão da IBM. Servidor grande, assim, de torre, sabe, grandão. Enfiava no carro do cara que ia fazer a demonstração. Chegava lá, botava na rede, ligava. Aí pegava e abriu o sistema na máquina do cara, apontando para o servidor. Cara, não importa qual era que tu fazia. Era rápido. E era uma base de demo de 600 gigas. Aí, ah, mas por que era tão rápido? Ah, porque era uma máquina que, sei lá, tinha 200 gigas de rampo. Era uma máquina que tinha 10 discos em raiz de zero. Porque era uma proposta de não vai botar em produção. Só que depois de uns anos eu descobri que teve um cliente que eu estou emocionado que ele falou, não, meu, vou te pagar mais para tu deixar essa máquina aqui. Já está funcionando. Não, apaga os dados de demonstração, a gente começa tua base nova e vai. O que aconteceu? Deu dois anos. Ligaram. Estamos com um problema. A nossa política era, ok, temos um problema onde? Temos um problema no servidor. Muito bem. Se você tem um problema no servidor, e o servidor não está ligando, alguma coisa assim, você vai ter que achar um especialista e fazer o servidor ligar. Quando o banco estiver no ar, a gente ajuda, mas até o hardware funcionar, a gente vai ficar ali, torcendo por ti. É o que dá para fazer. Obviamente que eu não falei isso, porque mesmo sendo tão idiota, há limites. Enfim, a pessoa foi lá, o técnico foi lá, revisou os cabos na placa-mãe, revisou as controladoras, foi lá e inverteu os discos, porque ele sabia o que estava fazendo. E quando ele ligou a máquina, a controladora falou, sabe esse seu RAID? Não, é mais um RAID. E aí o meu RAID zero foi para o espaço. E, claro, gente, porque a RZ não é feita para isso. Estava tudo errado, do dia 1. E a pessoa que entrou como gerente de TI, e o técnico que atendia, ninguém falou, ninguém já acordou e falou, gente, olha só, se tem esse negócio que vocês pagam o nome chamado salário, eu não posso arriscar com uma máquina dessa a gente precisar melhorar isso. O que aconteceu? O RAID zero não sobe. Aí o cliente levou o servidor lá para o escritório. Aí eu tentei ligar, tentei ver se eu consegui remontar o RAID. Óbvio que eu não consegui, porque eu mal consigo arrumar um file system, imagina arrumar um controlador e convencer ela que aquilo é um RAID de novo. Aí eu cheguei a uma conclusão que não vai dar. Aí sabe o que a gente fez? O cara me largou o seguinte, depois das seis da manhã, ele falou para mim assim, vocês têm um backup antigo, né? Tenho, tenho, a gente usou para fazer um teste, vocês tinham um bug, o negócio, a gente pediu para importar o backup e tal. Então eu devo ter os arquivos do backup lá. Restaura. Mas o backup é de dois meses atrás. E teu faturamento, como é que tu vai cobrar os teus clientes, as coisas? Mano, isso aí eu mando a galera vai digitar de novo. O cara me largou às seis da manhã, mano. Aí beleza, a gente não resolveu às seis da manhã, mas aí eu comecei a ver que era isso ou não faturava nada. Decisão de negócio. Mas o ponto é, se a gente tivesse com uma outra máquina para trabalhar, nós ligava para alguém que sabia o que estava fazendo, não o cara que fica mexendo nos raids lá, para me zoar, e essa pessoa provavelmente ia botar no ar, máquina nova, funcionando e tal. Hoje na Códia é muito fácil. Botão direito, nova máquina, clone. Se eu tenho infra local, daqui a pouco eu posso usar a mesma coisa. No Kubernetes então, muito mais fácil. Então assim, trabalhar na cópia, salva vocês. Porque vai chegar um momento onde vocês vão pedir ajuda. Porque não sei mais o que fazer. Esse problema, eu tenho 17 anos de experiência com Postgres. Sabe? Eu vou atendendo umas 20 vezes na minha jornada. Sempre que acontece, é uma reflexão do tipo, eu não sei nada, vamos estudar de novo. Porque é um negócio difícil. Então assim, não se iludam. Não é pouca coisa que está acontecendo. Se vocês apostarem, não, o hardware vai funcionar. Meu, no break não cai. O problema já nem é o banco, mas. Ok. Vamos de novo. O que eu fiz? Eu tentei montar uma escala de 1 a 5 sobre coisas toscas e coisas muito difíceis. A última delas eu não fiz. Mas porque eu queria mesmo fazer uma palestra nova para aprofundar sobre isso. E também porque eu não tinha tempo. É uma meia verdade, meia mentira. Eu quero fazer a tal que eu também não consegui fazer. Mas eu mostrei os erros. Onde eu quero chegar com isso? Vocês não podem fazer esse encabe. Vocês não podem chegar no servidor de vocês e rodar esses comandos. Eles vão funcionar. Porque eu já deletei tanto o meu ambiente de teste e rodei várias vezes, deu o mesmo resultado e eu estou confiante de que ele vai estragar a base de vocês. Então se acontecer alguma coisa, você que está me vendo no YouTube, onde é que você estiver me vendo, eu não tenho nada a ver com isso. Então assim, mas para referenciar um problema, o que eu fiz? Eu parava o banco, pegava algum arquivo da base de dados, eu elenquei alguns problemas que eu queria mostrar, peguei um arquivo dos bases de dados e usava um comandos chamado DD para duplicar alguns bytes que normalmente eram random. Normalmente eu usei o dev random ali. Super, super, então era o dev random para botar qualquer porcaria para dentro. Porque quando a informação fica gravada errada, vai ser uma coisa assim que o banco vai dizer não sei o que é isso. Era para ser uma coisa que não é o que eu esperava. Então, onde eu quero chegar com isso? Pode acontecer, e é uma coisa bem comum da gente, por isso que eu botei como dificuldade 1, da gente ter um índice corrompido. Índice corrompido quer dizer que aquele data file, no caso aqui, que está citado aqui, base, 16, 16, 13, 13, 16, 620, esse arquivo, quando eu fui ler ele, ele não está como eu esperava. Isso pode acontecer por algumas razões. Pode ser o idiota do Sebastian ensinando vocês a estragar as coisas, pode ser um problema na controladora, pode ser um problema no próprio banco, que de alguma maneira salvou o arquivo e ficou com problema, pode ser um problema no file system, porque, de novo, gravar as coisas no disco, tem uma cadeia de eventos que acontecem até a informação estar persistida no disco. Alguma parte dessa cadeia pode ter tido problema, a gente não ter coletado o feedback do problema e ficou por isso. Um exemplo disso que o banco faz é, o banco manda fazer o F-Sync e o kernel fala, controladora, desculpa, o kernel e o file system são a mesma coisa, mas os meus exemplos eu separei em duas entidades para tentar separar as responsabilidades. O file system vai gravar as coisas até o controlador dizer sim, gravei. Mas o controlador dizer gravei não quer dizer que os dados estão persistindo, no disco. Quer dizer que ela está com frente a ponto de dizer tudo certo. Então, se o meu storage tem um problema e o storage fala tudo certo o tempo inteiro, eu posso ter coisas assim acontecendo na minha base. Tá? Então, o que eu fiz? Eu tenho esse problema bizonho. Código inválido na relação tal. Primeira coisa, quem é a relação tal? Tenho uma dica para ajudar a gente a chegar lá. Normalmente, esses códigos finais, a gente vai ter a base, que é o diretório direitário, que é onde estão os arquivos do usuário. A gente vai ter o banco de dados, que é o banco de dados que eu estou. A gente também vai ter aqui o nome de um arquivo. Esse arquivo, normalmente, é um cara referenciado na real file node. Então, eu fiz uma query procurando pelo real file node 16620, na base de dados onde eu estava testando tudo. Se eu tenho mais bases de dados, primeiro eu preciso descobrir qual é o ID daquela base de dados, conectar nela e rodar aquela query. Aí ele me falou, eita, esse cara é um real client igual aí, quer dizer que é um índice, é um índice chamado client pq. Então, se agora eu sei que eu tenho um índice e os índices são criados com base nos dados das tabelas, eu digo para o banco, recrie o índice. Então, eu falei para o banco, banco, eu preciso que você recrie esse índice de forma concorrente para mim. Por que eu botei o concorrente ali? Ele não é necessário, não. Mas, quando a gente está rodando o índice, ele vai esperar a tabela não ter acesso e tal, para poder gravar as informações. E eu não quero isso, eu quero que grava agora, já era, se tiver atualizado depois tu te vira. Então, eu não quero esperar, então eu botei junto. Só que isso aqui, pode levar um tempo se minha base for grande. Isso também pode acarretar outros problemas, por exemplo, esses erros nunca andam sozinhos, eles são sempre a gangue. Quando eles aparecem aqui, não acha que ele está sozinho. E não é como se fosse radial, tipo assim, a tabela e os índices estão corrompidos. Às vezes é o índice da tabela, às vezes é um pedaço do PgType, as coisas estão espalhadas em lugares meio sinistros. Então tá, então assim, se eu tiver um problema de índice corrompido, eu reindexo o índice. É o jeito mais simples de resolver. Se eu não reindexar o índice, eu vou tomar esse erro na minha cara até eu morrer. Porque nada vai acontecer. O banco não vai fazer nada por ti, porque é uma tarefa administrativa. Imagina se o banco decidiu, isso aqui eu acho que precisa de um reindex. Ele vai lá e mete um reindex. Aí tua máquina já está com problema de IO e aí o banco está lá, reindex. Então é melhor fazer na mão. Certo? Ok. Novo problema. Minha tabela de dificuldade está começando a ficar difícil já. Certo? O que eu fiz aqui? Eu estou mexendo onde eu não devo. Obviamente. Estou mexendo nas tabelas do catálogo. O que eu fiz? Eu fui lá na tabela do catálogo e rodei aquele DD do Randall lá na tabela do catálogo. O que aconteceu com o banco? Se ele está no ar, ele dá um erro. Aí eu vou reiniciar porque o banco está dando um erro. Aí o banco não sobe mais. E o banco não sobe mais como fatal aqui. Diz assim, se vira. Tem um problema no índice. E aí eu penso assim, bom, eu sei que a gente tem o utilidade chamado Postgres que sobe o banco. E o Postgres tem uma coisa chamada modo single, que é dizer o seguinte, é logar no banco como um desenvolvedor. E aí eu posso logar sozinho no banco e tentar rodar uma tarefa administrativa, rodar um rendice, alguma coisa assim. E aí eu fui lá no banco e tentei logar porque eu sou o super admin, eu sou o single, eu sou o developer. Aí o que aconteceu? Não, mano, você é developer, você não tem um especial como você imagina. Não vai rolar. Aí eu lembrei de uma coisa. Tem um parâmetro no banco que fala, cara, se você vai rodar como single, você pode desabilitar os índices do sistema. Porque daqui a pouco eu quero testar alguma coisa que eu não quero usar os índices. E aí eu botei aquele menos p maroto ali e aí ele deixou logar. E aí lá eu falei, aí eu botei uma coisa que é um pouquinho diferente da sintaxe que é chamada reindex system e o nome do banco de dados. Duas coisas para rodar reindex system. Primeira, preciso dizer o banco de dados que eu vou conectar. No caso, eu sabia que o erro era no banco de sistema DB. Se eu não souber, eu poderia mudar o log para cuspir dados daqui da conexão, alguma coisa assim para tentar ajudar onde eu quero chegar. Mas também eu poderia chutar pelo ID que eu já tinha visto antes, certo? Então, uma vez no banco, ok, loguei no banco, então agora para rodar comandos eu vou dizer reindex system a base de dados que eu estou. Aí o que aconteceu comigo, o banco subiu. Mas caso, aí vem a pergunta, como você sabia que era um índice? Como é que você veio aqui, Chico Xavier de novo, deve ser um índice? Não. Primeiro que eu tinha uma ideia que esses códigos de objetos baixos eram no catálogo. Aí eu fui lá no código do banco, ah, viva open source, né? Já? Ah, segura o próximo aí. Raíssa, te pago cervejas. Não, não, não falta muito, estou brincando. Fui lá no código do banco, dei um find por 2662, e aí eu fui lá, declare unique index pq, ah, então ele é um índice do catálogo. E aí eu fui lá, então se é um índice, eu sei que eu posso dar aquele skip. Mas eu fui, para ter certeza, fui lá e dei um help. Porque de novo, com tempo e paciência, a gente pode olhar os comandos, pode olhar o que está acontecendo, e aí, que nem um marceneiro bom fazia sempre, né? Mede várias vezes, corta só uma. Então, eu olhei várias vezes o manual, revisei a tabela, revisei a sintaxe, e quando eu rodei, rodei só uma vez. Por quê? Porque normalmente tensão, está tudo parado, algumas empresas com a cultura difícil, vai ter o chefe do chefe te ligando, o dono da empresa que está em cima do cavalo lá, não sei onde é que ele está, te ligando, cobrando, não sabe nem quem é e está dizendo que está tudo fora. Então, assim, calma, olha as coisas. Às vezes a coisa está muito nebulosa, eu não sei o que está rolando, usa o debug também, com o log de debug, para poder ver o que está explodindo. Então, essa era a parte fácil. Essa era a parte que todo mundo achava que recuperar o banco é barbado. a gente vai ter que lidar com perda de dados, que é onde eu vou chegar agora. o que fazer. Então, tá, a partir de agora eu tenho que aceitar que eu vou perder alguma coisa. Certo? Se eu tenho uns backups antigos, uma coisa que eu acho que eu não falei, que eu acho relevante, o Alvaro bem lembrou hoje, quando eu falo de backup, uma maneira fácil de detectar a corrupção de dados é fazer um pgdump no devnube. Porque ele lê todas as tabelas, todos os dados de catálogo para gerar aquelas tabelas de novo. Se tiver alguma coisa errada, o pgdump já fala, larga, larga o microfone. Falou, galera. Não vou fazer. Então, é importante lembrar de usar essas ferramentas ao seu favor. Outra coisa, se eu tenho arquivos, eu uso backup físico, e os arquivos estão corrompidos, existe uma chance muito grande do backup estar corrompido também. Porque, de novo, dados são dados. A gente não sabe que está errado. Lembra do exemplo da Camila. Ela me falou um número, eu escrevi outro. Se gravou errado, o backup não vai olhar para você e dizer como que eu não vou confiar? Está tudo certo? Não deu erro? Então, lembra disso. Ok. Começou a ficar um pouquinho mais difícil, porque agora eu comecei a fazer coisas que são imprudentes para o campeonato de fazer os erros. Desculpa, eu estava ficando realmente em cima da minha palestra, mas a credibilidade foi diminuindo. Mas, assim, se eu perder os logs de transação, o banco não sobe mais. Isso pode acontecer quando eu distribuo o meu banco de dados, onde eu coloco um disco log de transação, um disco para os dados, e pode acontecer um desastre onde aquele disco não lê mais. Sei lá, o disco fisicamente tem problema, ou o volume foi perdido, alguém descobriu, cara, tem um disco sobrando, vou formatar, vou botar no meu ride. Sei lá. Certo? Então, para salvar a gente, a gente tem uma coisa chamada pgrejet wall. A gente pode, antes era pgrejet fslog, versões antigas, que ele pode dizer para o banco, sabe aquele log de transação? Foda-se, não quero mais. E aí ele vai lá e, olha, assume que está. Mas isso é muito perigoso porque isso vai funcionar, tá? Se eu der um reset fslog, isso vai funcionar. Mas assim, vamos dar um passo antes. O usuário grava coisas. O banco de dados grava na memória, grava no pgwall. Aí vai ter um processo que eventualmente vai jogar no disco. Eu botei um background worker, mas tem mais gente, tem checkpoint, o back-end pode gravar coisa no disco. Tem uma galera de objetos, de serviços do banco que podem gravar no disco. Mas o ponto relevante é, primeiro o dado vem para cá e para cá, depois por disco. Assim a gente otimiza, tem um cache e tudo mais. Se por algum motivo eu perder esses caras, se eu perder a máquina, eu perco a memória. E o banco de dados não sabe o que está acontecendo. Então ele vai subir, ele vai se recuperar de um desafio relendo os logs de transação. E aí ele vai descobrir, olha, a última transação que eu apliquei foi a X. Ele começa a aplicar todas as transações que foram comitadas até lá. Quando eu digo para o banco, foda-se o log de transação, eu provavelmente estou dizendo foda-se, que eu aceitei que tudo que tinha ali eu perdi. Isso pode ser ótimo, pode ser uma merda. Aí vai do sistema. A gente tem duas ferramentas que podem ajudar a ler esses arquivos, que se não me engano é o PGUAL Dump, que pode inspecionar esses arquivos para tentar descobrir as transações que foram processadas. O próprio PGRESETUAL tem opções para dizer eu quero voltar até essa transação, quero resetar a partir dessa transação, resetar a partir desse segmento, coisas nesse sentido. Então, ele não é tão besta de apagar tudo, dá para configurar ele. Eu não tentei montar um exemplo tão elaborado para mostrar isso, porque eu achei que ia ser muito exagerado, mas vale de novo ver referência. Em algum momento eu devo botar uma referência para um site chamado InterDB, que tem um japonês escrevendo um livro sobre os internos do Postgres, que ele explica muito bem como funciona o UOL, e provavelmente o Lava me ajudou a fazer esse desenho, por exemplo. Seguinte, lembra que eu falei que no PGRESETUAL a gente tinha os dados das minhas transações? Esses dados de transações basicamente são o indicador da transação, o status, se ela está comentada ou se não está. São arquivos que vai ter, são arquivos pequenos, não são arquivos 16 MB, 8 MB, e conforme o vacuum vai rodando, o vacuum freeze vai rodando, ele vai limpando essa pasta, porque os dados já não são, aquelas transações já não são mais relevantes, ele vai criando novos e vai limpando ela. Então não vai ter muita coisa ali dentro. Só que se eu perder esse negócio, o que o banco fala? Sabe aquele arquivo de transações? Eu não consigo abrir, então boa sorte. E ele para de novo. Então, o que eu posso fazer para quebrar meu galho? Eu posso criar um arquivo vazio e dizer para o banco, todas as transações foram feitas ROBEC. Porque no caso, o byte zero lá é o mesmo cara que dá match no transação abortado. Então, criando o arquivo vazio, eu consigo fazer o banco subir. Porém, quando eu começo a pagar as transações antigas, porque basicamente eu digo, essas transações nunca existiram, foram todas abortadas, o meu banco de dados vai estar em um estado semiconsistente, onde o catálogo pode ou não estar completo. Então, eu fiz um exemplo muito besta, onde parecia super de boa, salvei o banco rodando o DD e no fim da história eu não consigo mais dar uma view. Esse cara teria que voltar do backup, provavelmente, porque não tem o que fazer. Eu não tenho mais esse controle, porque se eu não tenho os arquivos, eu não posso ler, se eu não posso ler o arquivo, eu tenho que chutar o que é certo. Normalmente, o holdback pode ser uma boa ideia. Então, o que seria mais fácil se esse fosse o único problema, eu dei o PGDump, peguei todas as tabelas, menos esse cara aqui, mas essa view, eu provavelmente faria o que? Ignoraria a view no PGDump, ia pegar um dump antigo, restaurar só aquela view e deu para a bola. Eu vou falar o que fazer depois que a gente recupera o banco. A gente pode fazer, usar um CP para o DevNum que pode ajudar se o sistema consegue ler os blocos. Eu posso tentar fazer copy das tabelas para o DevNum também. Uma, posso montar um shell e fazer em paralelo, posso criar uma aplicaçãozinha que faz isso em paralelo, porque o Dump é um exemplo disso, é um exemplo de alguém que lê o catálogo para gerar o SQL da criação dos objetos e também depois ele pega e roda o copy nos objetos para jogar em algum lugar. A saída dele não me importa, no sentido de o resultado do Dump não me importa. O que me importa é alguém que leia o cara. O que eu posso, o que eu acho que é a sugestão para um ambiente muito grande é tentar dividir em chunks, tipo pegar objetos e começa ao fim fazendo em partes em paralelo, conforme o teu hardware aguenta. Tem um limite para isso. Certo? Desculpa, mas não é uma solução fácil. Tinha que pensar com carinho. Bases grandes isso é bem difícil. Comentei do CLog. Antigamente a pasta PG Transact era chamada de PG CLog. Tem um exemplo de como funciona. Esse site que eu estava falando, eu não lembro o nome do japonês, mas ele é um cara acessível no Twitter, se tiver dúvidas do livro dele, pode perguntar para ele que ele é bem legal. O que mais? Outra coisa, isso aqui é uma coisa que é um pouquinho mais difícil. A dificuldade é eu botar como 4, não é nada absurdo, mas é um pouco difícil. É o seguinte, tentei ler a tabela e por alguma razão o meu Toast está com problema. Aí tem uma coisa interessante de como que o executor funciona. Lembra que a query passa por etapas. Eu tenho um planner, o planner passa para o executor, o executor vai fazendo um string dos dados para o usuário. Ele faz mais ou menos isso de linha a linha. Então, para você receber linha 1, toma linha 2, e assim vai. No caso, o executor foi rodar a query e a primeira linha explodiu. Então, toma na sua cara um erro dizendo assim, eu não posso rodar. Tem umas threads aí tentando sugerir soluções para isso, mas ninguém corrigiu, isso é um problema que está até hoje. Obviamente, a causa é o meu Toast que foi perdido, mas a parte relevante é como que eu saí dessa. O jeito fácil de sair dessa é descobrir qual registro está com problema. Quando eu leio qual registro está. E para isso, eu usei um pouquinho de PLPG SQL aonde eu consigo ter a linha a linha. Eu vou mostrar a função depois, não se preocupe. Então, basicamente eu fiz, chamei uma função chamada checliente, começou a ler todas as linhas da tabela procurando por aquele cara e quando ele explode, ele retorna e de tal está com problema. E assim que eu descobri, ó, aí uma coisa que eu botei aqui, que se você for usar com overflow, quando a pessoa fala um problema de Toast, roda um vacuum full. Você já rodou seu vacuum full hoje? É tipo assim. E é seguido de reindex, database, tem um monte de coisa junto. Certo? Mas para esse caso não resolveu porque eu não conseguia ler os dados. Então, quando eu descobri qual é a linha, eu peguei o meu campo Toast e deixei ele como nulo porque eu aceitei a minha perda. Se eu tivesse como voltar no backup, eu provavelmente tinha botado uma outra tabela, lido a tabela fazendo o update, era o jeito certo de fazer isso. Mas se eu não tinha no backup, no meu exemplo aqui eu não tenho, então já era. Aí eu rodei a função de novo, tudo certo. Aí o vacuum funciona porque agora ele pode ler os dados. E essa é a minha função. Se vocês pararem para ver, não tem nada de especial aqui. A minha função torna um booleano se tem erro, não tem uma coisa que nem todo mundo vai olhar. Eu faço um select na tabela, ordenando pelo ah, falhou, era para ser ID, tem um aqui. Enfim, aí eu vou lá e o que eu faço? Eu faço uma operação que força o banco a usar o conteúdo daquele toast. Estou no fim também, fica tranquilo. E aí, que força a usar aquele toast que vai forçar o erro. E aí dentro do PLPG SQL eu consigo tratar exceções. Aí eu peguei, se dá um dos erros de exceções, eu falo, deu problema. Falando, deu or true e continua. E eu vou repetir isso. Isso não é rápido. Essas funções não são performáticas, mas elas são eficientes para esse cenário onde eu estou à beira do desespero. Certo? Então, agora a parte que ficou difícil. E agora é a parte que eu faço uma promessa. Eu quero voltar para falar mais disso. Tem que levantar algo só sobre isso. Certo? Eu fiz uma coisa muito sem vergonha. Eu fui lá e rodei uns comandos sem vergonha lá no catálogo, lá na PGType. Então, o que isso quer dizer? Toda vez que alguém, eu realmente, quando eu digo random, eu não tenho controle. Certo? não sei o que mudou lá. Então, eu fui lá e baguncei a base da tabela cliente. Quer dizer que eu não consigo ver o tipo dela. Porque, de novo, todas as informações do banco estão armazenadas no catálogo. Se o catálogo não consegue ler, nada funciona. Então, eu tenho ideias do que fazer. Primeiro, eu poderia usar um dump de outra base para definir, para tentar recriar esses dados. E eu poderia tentar usar um cara chamado PGFileDump para ler esses arquivos, tentar encontrar esses IDs, porque os IDs são únicos cada vez que você cria. Então, agora, o ID dessa tabela é o type que está dando erro, é o 1042. Se eu recriar, ele vai ser 1050. Não tem como controlar isso. Então, a minha ideia é, eu uso o PGDump para tentar descobrir como é uma estrutura. Daqui a pouco, eu crio uma base nova para fazer essa bagunça. Aí, eu vou lá e descubro os IDs originais, atualizo o PGType com o NKAR e copio o arquivo e torço que funcione. E assim nós vamos. A tentativa é, aqui é uma gambiarra profissionalizada. A gente vai tentando, tentando. Mas, de novo, dá para piorar? Dá. A gente pode ter que passar por recuperação do falicismo, porque tudo que eu mostrei quer dizer que o meu ambiente ainda tinha um falicismo. Se o falicismo não funciona, o que a gente faz? A gente arruma. Se a gente não sabe arrumar, a gente chama alguém que precisa ou a gente contrata alguém para fazer. E se chegar nesse ponto, provavelmente esses dados não vão ser recuperados recuperados com urgência. Ou essa empresa conecta de fora e ajuda na manutenção e recuperar essas coisas. Ou se estiver aqui para um lugar onde fisicamente eles olham os dispositivos, traem bit a bit, pode demorar mais tempo, porque tem que chegar lá, tem que o profissional olhar. Então a gente está falando de coisa de 30 dias ou muito mais. Então, pode ter um cenário onde a gente também não consegue recuperar as coisas. Que acho que essa é a parte mais triste, mas é um fato possível. Certo? Então, de novo, se está tudo certo, corrigir meus dados, o que eu tenho que fazer? Gente, PGDump e PGRestore. É o jeito mais seguro de fazer. É o pior deles, falando em desempenho, é em tempo de botar no ar, mas é o mais seguro, porque eu sou obrigado a ler todos os arquivos do disco de novo, recriar todos os DDLs e garantir que a estrutura nova vai limpa. Outra coisa, não recupera na mesma base. Usa outra máquina. Eu não posso usar outra máquina, então, Criar o DDB em outra pasta e restaura lá na outra pasta. O que mais? Tudo o que você fizer, você guarda. Porque amanhã e depois, você tem que olhar o que aconteceu e tentar prevenir esses cenários. Então, não confia nessa de o histórico vai me salvar. O histórico vai dedudo. Anota, documenta. Isso vai ser muito útil. E assim, já que nós estamos nessa bagunça por causa que o backup não funciona, é um sinal. Temos que trabalhar o backup. O que mais? Como é que eu sei se o backup funciona? Restaura. Porque no fim do dia, o backup bom é que restaura. Certo? E o que mais eu tinha que dizer para vocês? Confia, mas verifica. E é isso aí. Muito obrigado. Essa é a cacau. Essa é a cacau. Essa é a minha doquinha cacau. Tem alguma pergunta? Eu já estou suando aqui. Não me ajudem mais. Pode ir lá. Manda ver. Se o caso dele venha deletar aleatoriamente os arquivos de tabela e não tiver um backup. Te vejo ano que vem. É esse o caso. Alternativas você pode fazer. Se você perde o catálogo você tem que recriar ele. Não tem jeito. As tabelas de um banco qualquer já teve um erro. Os dados da tabela não o dado do catálogo. É. Se você perdeu dados da tabela e não pode reconstruir ela você pode tentar usar o pgfildump para pegar aqueles dados de alguma forma. Os arquivos são binários e não são fáceis de ler. O pgfildump tem uma sintaxe bem tensa. Mas acho que é possível tentar de alguma maneira ver os dados que estão ali. Mas em subir o banco na verdade. Tipo, o exemplo. eu fiz uma vez assim corromper o cara apagou alguns arquivos de um banco aí o cara queria subir um banco específico lá porque o resto eram os testes. Na sorte o principal estava lá. Aí eu para tentar subir no teste eu criei as tabelas de um touch vazia. Aí eu consegui subir o banco. Aí você criou assim ó as tabelas que o banco lê quando sobe são tabelas do catálogo. Então provavelmente você perdeu alguma tabela do catálogo não tabela de usuários. E por consequência de não ter as tabelas do catálogo você não conseguiu ver os seus dados. Certo? Mas o que eu acho que é relevante aí é o seguinte ó se você perde as tabelas do catálogo a gente tem que tentar fazer a engenharia reversa para tentar esses caras. Não, mas do catálogo não. Do sistema de dados mesmo. Sim, sim mas nota eu estou dizendo isso dessa forma porque quando a gente destrói algum objeto do banco e ele não é uma tabela de catálogo ele não lê-lo o tempo inteiro a gente lê quando o usuário manipula aquele objeto ou usa aquele objeto. Então se é uma tabela de usuário uma tabela cliente do meu exemplo só quando a gente roda a query que a gente percebe que tem um problema não. Não, mas o cara desligou e quando foi subir ele reclama que está faltando alguma tabela alguma função. Você pode tentar criar o cara com o dedê que eu fomitei para o banco funcionar mas se recuperar esses dados sem os arquivos ali você vai ter que ir para o falecer sem ir para baixo. Você vai ter que descobrir se o falecer sem os arquivos em algum lugar misterioso ou se a companhia a empresa tem alguma empresa que compere o disco e vê porque não tem muito de onde tirar. Assim, quando eu fiz a sugestão eu criei mesmo o arquivo da tabela em branco branco não só fiz criar o nome porque ele estava reclamando tabela tal x estava não consegui encontrar aí eu criando a tabela em branco só o nome dela simulando enganando o post e ele conseguiu subir o banco. Lembra se você era muito antiga a versão? Não, acho que era 11 Ah não, é recente assim, foi no chute e eu consegui não, mas aí os dados você não recuperou é, os dados não mas tipo o banco subiu a tabela para enganar quando ele reclama dos arquivos o arquivo existir e ele normalmente passa não quer dizer que vai funcionar mas aquele estágio ele passa beleza mais alguma pergunta então tá muito obrigado assim, então tem grande